Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a lesson 95, Parts of the Car, Part 2. Muito bem, pessoal! É isso aí! Na aula de hoje, veremos a segunda parte da nossa lição sobre as partes do carro. Lembrando que na última aula, lição 94, vimos a primeira parte dessa aula. Então, caso você tenha perdido essa aula, deixe o link aqui em cima para vocês clicarem e também acompanhar essa aula, pois apresentei para vocês bastante vocabulário, bastante expressões e verbos relacionados a esse tema. Então, para ficar com o vocabulário completo sobre tudo isso, não se esqueçam de acessar essa aula também. Ok, pessoal? E aí, estão preparados? Are you ready? So, let's go! Vamos lá! Repitam comigo! Accelerator Brake Clutch Gear Horn Steering Wheel Accelerator É o acelerador Brake O freio, o break Clutch Clutch A embreagem Clutch A marcha Horn Buzina Steering wheel Volante Agora eu falo as palavras em português e você repete para mim em inglês. Como é que eu digo? Acelerador Acelerador Accelerator Freio Brake translate Embreagem Clutch 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 Rajai TA Goal No Anch Ala Steering wheel, vamos lá, continuar, alarm, antena, engine, battery, dashboard, exhaust pipe, Mais uma vez, alarm, antena, engine, battery, dashboard, exhaust pipe, alarm, é o alarme, antena, antena, engine, o motor, Battery, bateria, dashboard, painel, exhaust pipe, o escapamento, então como é que eu digo alarme em inglês? Alarm, antena, motor, engine, bateria, battery, painel, dashboard, escapamento, exhaust pipe, Somente lembrando uma coisa, aqui sobre o escapamento, o pipe quer dizer o cano, ok? Então aqui como eu coloquei na foto, a parte do cano do escapamento é o exhaust pipe, ok? O escapamento em si, ele completo, é o exhaust ou exhaust system, o sistema de escapamento, ok? Vamos lá, continuar, handbrake, front seat, back seat, windshield, ignition, speedometer, trunk, handbrake, Handbrake, freio de mão, front seat, banco da frente, back seat, banco de trás, Windshield, para brisa, ignition, ignition, ignição, speedometer, velocímetro, trunk, porta-malas, então como é que eu digo freio de mão em inglês? Handbrake, banco da frente, handbrake, banco da frente, front seat, banco de trás, back seat, para brisa, windshield, ignição, ignition, velocímetro, Speedometer, porta-malas, trunk, vamos lá, hood, headlight, spark plug, license plate, hood, headlight, spark plug, license plate, license plate, hood, capô, headlight, farol, spark plug, vela, license plate, placa. Então, como é que eu digo capô em inglês? Então, como é que eu digo capô em inglês? Hood, farol, headlight, vela, spark plug, placa, license plate, vamos lá, continuar, speed, speed limit, Parking ticket, speeding ticket, mais uma vez, speed, speed limit, parking ticket, speeding ticket. Então, como é que eu digo velocidade? Limite de velocidade, multa de estacionamento, multa de velocidade. Muito bem, pessoal, então aqui só para explicar, a velocidade é o speed, e o limite de velocidade, speed limit, ok? A multa, eu coloquei aqui dois nomes, ok? Eu coloquei ticked e fine, ok? Parking ticket é como se fala no inglês americano, e o parking fine é como se fala no inglês britânico, ok? Então, ticked, americano, fine, britânico, tudo bem? Vamos lá continuar, to accelerate, accelerated. To break, break, to get a ticked, got a ticked, to hit, 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 mais uma vez, to accelerate, accelerated. To break, break, to get a ticked, got a ticked, to hit, 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 então como é que dizemos o verbo acelerar? Frear, frear, levar uma multa, bater. Muito bem, somente lembrando aqui que esse verbo to hit, bater, é no sentido de bater o carro, ok? Vamos lá, só para finalizar, kilometers per hour, miles per hour, ok? Ok? Então, aqui só para passar para vocês o modo de medir a velocidade, tá? Então, quilômetros por hora, que é o que estamos acostumados aqui no Brasil, e as milhas por hora, que é como é dito e como é medida a velocidade nos Estados Unidos, tudo bem? Aí, do lado de cada um, tem as siglas, tá? Pode ser qualquer uma das duas, do jeito que eu escrevi aí, tudo bem? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, ok? Vamos lá ver algumas frases de exemplo agora, repitam comigo. I got a speeding ticked yesterday. There are five cars in the garage. We must fasten the seatbelt in the back seat. License plates have three letters and four numbers in Brazil. One more time, mais uma vez. I got a speeding ticket yesterday. There are five cars in the garage. There are five cars in the garage. We must fasten the seatbelt in the back seat. License plates have three letters and four numbers in Brazil. Vamos lá, então, como é que eu digo? Eu tomei uma multa de velocidade ontem. Devemos colocar o cinto no banco de trás. Placas têm três letras e quatro números no Brasil. Vamos lá para mais algumas. The backpacks are in the trunk. The speed limit in highways is 70 miles per hour. Automatic cars don't have a clutch pedal. Put the key in the ignition, please. Automatic cars don't have a clutch pedal. Put the key in the ignition, please. Vamos lá, então. Como é que falamos? As mochilas estão no porta-malas. O limite de velocidade em rodovias é de 70 milhas por hora. Carros automáticos não têm um pedal de embreagem. Coloque a chave na ignição, por favor. Muito bem, pessoal. Very good. Tenho certeza que hoje, mais uma vez, vocês aprenderam bastante coisa nova. É o seguinte, só para lembrar vocês, essa foi a segunda parte dessas duas aulas sobre os carros. Tudo bem? E não se esqueçam, ainda tem bastante coisa que eu estou preparando para vocês. Isso é só o começo. Então, fiquem aí ligados no canal, pois estou sempre postando aulas novas aí para vocês. Ok? Então, fiquem sempre de olho. Enquanto isso, não se esqueçam. Inscrevam-se em nosso canal, curta os vídeos e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Também entre em nossa página no Facebook. Facebook.com.br Call of English. Por lá, você também fica por dentro das novidades. E, caso tenha interesse em aulas particulares, Aulas particulares somente para você, individuais. Exatamente para turbinar ainda mais o seu inglês. Não importa onde você esteja, é só entrar em contato diretamente comigo. Callofenglish.com.br Ou pelo WhatsApp. 11-99-164-6821. Aguardo todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam. Eu sou o professor Fábio. E até a próxima. Bye! See you!